O que é a sua vida? Se me envolver, comecei a gostar, assim, tipo, de estar junto Ele começou a conhecer meus amigos, começou a conhecer as pessoas do meu trabalho E eu sabia que ele tinha uma história, antes de mim, com a menina de Londres Aí eu falei, ó, e aí? Você, essa garota, o que vai acontecer? Vocês estão, não estão? Ele, a gente se fala de vez em quando, mas depois que eu te conheci, a gente... Ela terminou com ela via Skype, que ela chorou, que foi aquela coisa Mas eu falei, bom, terminou, terminou, então, putz, legal E eu te amo pra lá, e eu te amo pra cá Eu falei, gente, me ama Ah, essa aqui é minha futura esposa, sabe? E eu achava bonitinho, né? Apesar que eu tinha acabado... A gente sempre se comunicou muito também, pro Torpedo eu mandava, ele respondia, mandava, ele respondia Eu mandei, 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 e ele não respondia Eu já tava com essa sensação Então a gente tem que acreditar na intuição Eu já tava com essa sensação, eu falei, meu, essa menina tá aqui Aí eu entrei no Facebook pelo meu celular E entrei na página dele pra deixar um recado Aí quando eu vi, tinha uma mensagem dela Dizendo assim, oi amor, tô morrendo de saudades, mas feliz porque daqui a uma semana Nós estaremos juntos Aí eu comecei Aí eu falei, eu não tô acreditando nisso Aí eu comecei a ligar Se ligar, ele não me atendia Aí eu mandei Aí eu mandei o Torpedo, eu falei, estou sabendo que ela está aqui no Brasil Espero que vocês estejam tendo um bom final de semana juntos E eu muito mal, assim, eu fiquei mal Aí eu mando um Torpedo deste tamanho Falando que tinha ficado com ela Que sim, que, ficado com ela não Que ele tinha ido trabalhar E que ela foi no trabalho dele Fez um barraco no trabalho dele E no final ele assim, ah, mas eu tô mal E não consigo, tô mal hoje, não dá pra falar Vamos conversar amanhã? Aí eu falei, beleza, vamos lá Mulher envolvida, apaixonada, vamos lá E fiquei E saí Encontrei com ele No dia ele me contou toda a história de novo Que ficou, passou o dia com ela, que ele se sentiu muito mal Que ele ficava lembrando de mim o tempo todo Mas que, enfim, que eu podia naquela semana Que ela ia estar no Brasil e que eu sabia Que eu podia ligar pra ele de 10 em 10 minutos Eu falei, não, eu confio em você Aí vamos fazer um projeto junto e ele foi pra minha casa Aí ele entrou no Facebook E tava Como solteiro Falei, ah, você pode ser solteiro dessa relação aí, viu Desse status Aí ele falou assim, ah, então o que que eu coloco? Falei, ah, não coloca nada, não vou colocar nada Aí ele, não, eu vou colocar relacionamento sério Falei, então coloca Falei, ah, que bonitinho Ele colocou o relacionamento sério Fiquei toda feliz E foi, e a gente escrevendo juntos, né, coisas, pensando em ideias pra trabalhar Projetos culturais, né E o computador dele tava lento Aí ele falou, eu falei, ah, você quer que eu configure o teu computador? Vou dar uma melhorada nele e ele, ah, beleza E a gente trabalhando junto Aí ele foi trabalhar e deixou o computador dele na minha casa E aí ele me ligou falando, ah, eu preciso de dois contatos que tá no meu face Você pode pegar pra mim? Aí eu entrei pelo meu face, no face dele E peguei os contatos que ele precisava E aí depois ele, eu entrei e vi a foto da garota Que eu sabia que era a garota de Londres E eu entrei no perfil dela Entrei, quando abri, eu tava lá, relacionamento sério Aí eu fui ver a data, mesma data praticamente que ele tinha colocado Eu falei, ah, não Falei, não, tá tudo errado Aí eu falei, é agora ou nunca Abri o computador dele Hacker Que eu podia, eu sabia Aí eu entrei Entrei, aí estavam as mensagens em box E tipo, meu, aí ela falando que tinha sido ótimo Que foi ótimo os dias que eles passaram juntos Os momentos que eles... Naquele momento que eu estava no Facebook Porque aí eu vi uma mensagem dele De um tempo antes assim Amor, eu vi que você me ligou Mas eu estou no trabalho Que ele tinha entrado na internet e postado pra ela Então assim, a coisa tava acontecendo ali Simultâneo E eu falei... Aí eu entrei na página dela Que aí eu tinha acesso E entrei no álbum de fotos E várias fotos dos dois De quando eles estavam lá Quando ela veio pro Brasil Meu, e várias fotos Fotos inclusive parecidas com o que eu tinha com ele Sabe? Fotos de... Aí entrei nas outras mensagens em box dele Conversando com os amigos Assim, fulano Vamos pra balada tal A menina de Londra está aqui Aí o fulano Rapaz Mas a Vanessa Ai, olha, eu tô me virando nos 30 Tô com apertado É, tô indo Eu assim Aí você percebe que os mesmos amigos Que ele me apresentou como namorada Ele também tava apresentando a garota pros caras Eu falei, gente, é uma máfia E eu tinha uma peça de teatro pra ver naquele dia Com ele Eu falei, não vou falar nada Mas antes disso, eu entrei no Skype e adicionei ela Falei, olha, fulana A gente se conhece através do ciclano E eu queria conversar com você Acho que a gente tá namorando a mesma pessoa E foi embora pro teatro Aí a peça era muito grande Tinha um intervalo A peça tinha um intervalo No intervalo ele foi no banheiro E eu liguei o celular Me conectei E vi que ela tinha respondido a minha mensagem do Skype Falando, como assim? Até onde eu sei você era a melhor amiga dele A gente já tá junto Inclusive ele está comigo aqui na peça Fui no banheiro e escrevi pra ela Tô aqui, vou conversar com ele agora Quando eu voltei, ele tava pegando as coisas da cadeira, do teatro E indo embora Eu falei, onde você tá indo? Ele, tô indo embora Eu falei, ele é? Onde você vai? Ele falou, vou pra tua casa pegar minhas coisas Vamos sentar e vamos conversar Não, eu não quero conversar com você Eu não tenho que conversar com você Eu falei, ó, tem sim que conversar comigo Ele falou, você não devia ter feito isso Porque aí eu falei, pô, como que ele descobriu? E aí a gente tava sem carro E ele falou, meu, eu não sei sair daqui Vamos pegar a metrô Eu falei, metrô? Você mentiu pra mim Ele falou, meu, você é uma hipócrita Eu falei, eu sou hipócrita? Você que é doido Você queria ficar com as duas Você podia ter me falado a real Por favor, era só isso, entendeu? Gente, era só isso Aí ele, não, não sei o quê E aí ele começou a mandar mensagem pra alguém A menina ligou pra ele Oi, meu anjo, tal E acho que ela deve ter falado o que tá acontecendo Ele, eu tô resolvendo a situação agora Liga pra fulano que ele vai te explicar tudo Aí eu entendi que a mensagem que ele tava mandando Ele já tava contando pro amigo Tipo, meu, fodeu E ele falando com ela e eu assim, né? Ei, ele tá comigo Ele falou, fica quieta Ele foi com medo de eu trancar Ele tirou a chave da porta Essa chave fica comigo, por enquanto E aí ele foi pegando as coisas dele E eu falei, meu Você não foi mulher Aí ele inverteu a situação de tal forma Como se eu tivesse, sabe assim Eu queria invadir a privacidade Mas, meu, você invadiu minha vida Calma, não Não sei o quê E saiu puto Aí ele foi embora E aí eu entrei no computador E ela tava online Aí eu Vamos conversar Fiquei uma hora conversando com ela Descobri tudo Assim De que ele nunca tinha terminado com ela De que ela não tinha feito barraco nenhum Que desde que ela tinha chegado no Brasil Eles se encontraram Ele passou o final de semana inteiro com ela Tipo, ele não tinha ido trabalhar Coisa em cima nenhuma De que aí a gente descobria que na pausa Que ela ia fazer as coisas dela Ele ia me encontrar Então ele se virou nos 30 mesmo Naquela semana E eu lembro que ele falou Na discussão ele falou Eu falei assim Meu, você tava com ela Ele, você é idiota? Você é idiota? Se eu não quisesse ficar com você Você acha que eu não teria me esforçado tanto? Tio Eu poderia ter ficado só com ela Mas eu me esforcei também Pra ficar com você Ela falou Mas como é que você descobriu? Eu falei Ah, por causa do relacionamento sério Aí ela me falou Que ele tinha dito pra ela Que colocou relacionamento sério Que era pra ela colocar também Porque ele colocou por causa dela Aí eu falei Doida não Ele já tá tudo certo Ele vai vir aqui pra Londres No segundo semestre E inclusive eu já consegui o green card Não sei o que Ele vai vir como meu noivo Aí eu falei Gente Quem é essa pessoa? Ela Ah, ele tá me ligando aqui Eu vou falar com ele Eu falei Tá bom Daqui a pouco você me liga Aí de repente ela me liga E ela botou Uma videoconferência Dos três Oi Aí ele já assim Você é louca? Doente mental? Vai ser porém Ele desligou A ela Gente, não era pra vocês brigarem Eu devia tá puta da vida Por essa situação toda Ela tá na puta que paria Ela tá do outro lado do oceano Entendeu? Ela tá Ela tá vivendo a vida dela Sabe? E fazendo as coisas dela Eu que tava aqui No meu cotidiano Na minha vida E aí O cara me faz uma coisa dessa E ainda fala Que a louca sou eu Que invadia a privacidade dele Que é a privacidade maior Do que a tua própria casa Entendeu? Com seus próprios amigos Do que é Eu falei A minha avó Antes de casar Com meu avô Teve uma coisa assim Que ela me contou Eu não lembro muito os detalhes Mas de que estavam juntos E que ela viu uma carta Que ele prometia casamento Com uma outra mulher Uma outra menina E aí minha avó Olha essa carta Tudo isso aqui E que isso já vinha Há muito tempo Há muito tempo